É, aí quando pega pra chover, pega, pega com força mesmo, né? Já tinha aí uns... quase dois meses que não caiu uma aguinha. Ainda bem que chegou. As plantas estavam morrendo tudo. Tamo junto, galera. Aqui é o Glodestino Tcherno, diretamente da terra da tia Beth. Mais um vídeo aí, realidade nua e crua, sem edição, sem nada. Só pra economizar tempo e mostrar a chuva. Porque aqui também chove. Cai água aqui. A terra aqui não chove nunca. Tamo aí com a prancha vazia. 14 horas e 21 minutos. De 33 graus que tava anchante. Anchante face free! Anchante face free! Cantar um cuinho, né? Agora tá 15 graus. Pronto, já deu, ó. Já acabou, ó. Esse cara vai lá pro meu pátio, ó. Essa trivela fica parada lá no meu pátio, lá. Um acidente do lado de lá também, ó. Ih! Choveu! Fodeu, né? O que foi que deu aí? Vamos curiar. Vamos fazer a averiguação aí do acidente. Camilo curto-bombeiro. Um carro só rodou na pista, né? Nada de grave. Salto com mato. Choveu, rodou na pista. E uma coisa eu aprendi nessa... Nesses anos de experiência. Quando passa muito tempo... Fica a dica aí, né? Muitos já sabem, né? Mas muitos não. Dica do clan clan. Mercedes com pneu furado ali. Quando passa muito tempo sem chover... Geralmente quando tem aquele período aí da estiagem, né? Como se fala, né? Aqui passou... Aqui geralmente chove direto, né? Mas passou bastante tempo sem chuva. Então quando passa esse tempo aí sem chuva... E quando vem a primeira chuva depois desse período assim... O cuidado com a direção, ele tem que ser quadruplicado, né? Por quê? Por quê, clan clan? Por que você tá falando essa... Essa coisa? Só de apertar o acelerador aqui... Eu já sinto o caminhão que começa a puxar pros lados, né? Porque toda a sujeira, óleo, resíduos... Que vai caindo dos carros, dos caminhões e tudo mais... Vai ficando em cima do asfalto. E vocês podem prestar atenção... Que quando vem aquela primeira chuva... Sobe aquela espuma branca, né? Você vê aquela camada de... Aquela mancha branca em cima do asfalto. E aquilo ali escorrega igual sabão. Então vocês podem prestar atenção assim... Que muitos acidentes quando acontecem com a chuva... É sempre uma chuva depois aí da... Não todos, né? Obviamente, né? Obviamente tem muito ninguém que desce o cacete mesmo e acha que tá andando no seco. Mas bastantes acidentes como esse aqui agora... Quando tá... Quando tem chuva... Realmente é por causa desses motivos aí. E isso eu aprendi até de um engenheiro de uma escola aqui lá na Itália, né? No curso lá da habilitação ele explicou, né? Tomar muito cuidado em todos os casos com a pista molhada. Principalmente tomar mais cuidado ainda quando vem a primeira chuva depois de uma estiagem. Depois de um período seco. Porque todos os resíduos de óleo... Gasolina, sujeira, poeira... Tudo que tem vai ficando em cima ali, vai pregando. E quando vem aquela água que ela vai por cima... Aquela sujeira ali, entre aspas, né? Aquele óleo, aqueles resíduos ali... Ele sobe, ele solta na água, fica por cima ali. Enquanto o carro estiver numa reta, tá de boa. Mas se pegar uma curva... Arrisca... Né? Dobrar, né? Então assim, é bom sempre tomar cuidado. Choveu? Toma cuidado. Choveu depois de muito tempo? Cuidado retranca, truplicado. E eu tô com a prancha vazia, né? Então aí fica mais bobo ainda, né? Quando tá carregado, dá mais aderência. Faz mais aderência ali na tração, né? Quando tá descarregado, ele fica meio que... Fica meio bobo, né? Lá atrás fica meio que... Mas... Tomou a distância daquele da frente. Realmente, se o cara frear, você tem espaço pra frear atrás. Prestou atenção. Tomou cuidado nas curvas. Tomou cuidado com os outros. Porque quem tá na direção tem que dirigir pra você mesmo e pros outros. Fez isso, fez aquilo... Pronto. Tá de boa. Do jeito que você saiu, você vai voltar pra casa. Garantido. Clã-clã, assina embaixo. Você saiu, você vai voltar. Mas saiu com a chuva. Deu uma de malucão na quebrada. Possibilidade do cara voltar ou não voltar. Ou melhor, a possibilidade do cara voltar com alguns ossos quebrados. Ou não voltar. Aumenta, né? Tipo isso aqui, ó. Isso é um perigo, ó. O que tem dessas boças tombadas aqui na Inglaterra não tá escrito. Olha lá. Tá chovendo, o cara tá no pau. Lá com a caravãzinha agarrada atrás, ó. Isso aí quando começa a escorregar. Que eu já vi várias tombadas aí na beirada da estrada. Ainda mais aí pro rumo de Brighton ali. Tem demais ali. Você vê ele tombado. Essas porra tomba, né? Que ela começa a ficar boba, né? Pronto, né? Começou a balançar pra lá e pra cá. A fazer a serpente ali, igual eles falam. Já era. Ela vai pro mato mesmo, né? Minha saída já tá aqui próxima. Vamos virar ali, vamos pro rumo de casa. Duas e meia. Vamos chegar cedo hoje. Sexta-feira. Saúdo. Curtiu? Sabe. Beijo na bunda. Até a próxima. Fua!